A mesma! Outra vez! Vocês estão prontos aqui das horas? Isto é tudo aqui pela Franca de Saneiros Laves. Tirando o covilhão, não é? Covilhão! Covilhão! O que é que diz covilhão? Chuvas! Posta! 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 Covilhão! Temos que ir para o seu trabalho! Temos que ir para o seu trabalho! Saints! Contudo! Covilhão! A gente está na filas em um pouco cao Seguindo para sempre, como é a minha espalda E o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo Dome, dame, dame, dame! E a galera do ver, a gente está com o fim Então eu quero ir com o fim E a galera do ver, a gente está com o sol Dome, dame! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.